Bem-vindos a mais um Chapa do Presta. No programa de hoje eu trouxe Le Monet do Brão, uma revista bastante interessante, tanto pela história que tem aqui dentro, quanto pela história por trás, pelos bastidores da revista. E, além do mais, a própria narrativa apresentada pelo Brão traz amarras com esses bastidores. Então eu vou falar um pouco mais sobre a história, a revista em si, que é muito mais do que um projeto, ela vai muito além de um projeto. E é realmente isso que chama, uma das coisas que chamam bastante atenção. Bem, o Brão, eu acho que uma maioria de quem acompanha o canal deve conhecer, ele é um autor reconhecido mundialmente, tem várias revistas que já foram lançadas, eu acho que ele se destaca principalmente pela cornucópia e diva satânica, mas tem outras coisas que ele já produziu. E o nicho dele é o nicho do erótico. Ele vai trabalhar com... ele tem um traço já, que é um traço mais pautado para o realismo, com um traço realista, né? Ele vai puxar um pouco para referências de BDSM e, em alguns casos, nesse Lemonade específico, ele me ganhou contornos de cyberpunk, principalmente por causa da personagem, da protagonista. Não é um cenário cyberpunk, mas a protagonista... Ou é um cenário cyberpunk mais pé no chão? Se é que vocês entendem essa questão do cyberpunk não mais como um futuro distópico, mas como um presente distópico. A gente já chegou nessa situação que o cyberpunk apresentava. Bem, mas por que essa história se destaca tanto na própria produção do Brão? Ela... a constituição de Lemonade não foi uma jornada tão simples. Ela torna... essa jornada torna o projeto muito mais intrigante, porque existe uma meta-história. O roteiro que o Brão desenvolve, ele só acontece... o que ele desenvolve e apresenta aqui nessa revista, ele só acontece muito depois da revista já ter sido pronta, muito depois dos quadrinhos já terem sido feitos. porque a história era para ser outra. E aí, bem, tudo que a gente leu, lê em Lemonade, foi definido por esses bastidores bastante conturbados. Bem, essencialmente, vindo inicialmente para a revista, olha só um pouco da arte sensacional. É um branco e preto do Brão. A gente vai acompanhar Leme. É uma garota, um tipo de uma musa ancestral que inspira artistas. Eu não posso mostrar algumas páginas, né? Porque existe toda a parte mais erótica da revista. Mas a gente vai acompanhar essa Leme. Ela inspira vários artistas. E ela foi chamada, nesse caso, para tentar ajudar um estilista que ela conhece, que ela já tinha transformado ele, colocado ele, inspirado ele para ele entrar nessa, ser um dos principais estilistas do mundo nessa época, na época contemporânea. Mas ele precisava de ajuda porque ele foi seduzido por uma outra criatura, uma criatura meio de serpente, e aí ele perdeu a capacidade de criar. Toda a criação, as novas criações dependiam de cenas de sexo. Ele precisava transar com essa outra criatura, mais uma vez, se ele quisesse continuar sendo um artista. Então ele estava preso por essa questão. E aí a personagem vai desenvolver uma história de 40 páginas, não é uma história tão grande, mas é interessante porque ela foi totalmente reorganizada nessa forma que foi apresentada. Ela, as 40 páginas que a gente tem aqui, elas já existiam, mas para uma outra história que ia ser contada e que nos extras, ele, o Brown, ele acaba explicando como que era a história original. Aqui só mostrando os skets, né, de como ele fazia, o que que ia ter em cada página, como que ia ser a página 1 até a página 39, que afinal, você encontra essas páginas na revista, mas elas estão todas fora de ordem. E é nesse momento que a gente vai para os bastidores, que é tão intrigante e nada legal para o Brown. Bem, a história, a história da revista, a narrativa apresentada em Lemonnet, ela vai mostrar um pouco um artista que sofreu, foi enganado, ele perde, fica, cai numa certa depressão, né, que não consegue mais criar nada e precisa reencontrar isso. É uma espécie de, não só de reencontro consigo mesmo, mas também de vingança contra aquilo que lhe fez mal. todo esse texto, na verdade, faz muito parte desses bastidores. Bem, o que a gente tem aqui? Isso é contado um pouco tanto na introdução, escrita pelo Sérgio Codespote, quanto na conclusão, escrita pelo próprio Brown, e um desenvolvimento de como que isso se procedeu em vários extras, com e-mails trocados e tal. Basicamente, a revista que eu tenho em mãos, ela foi fruto de uma reviravolta completa do autor depois dele ter sofrido um grande golpe, que ele foi contatado por um agente e que, ao longo de seis meses, ele foi trocando mensagens com essa pessoa, ele foi enviando ar, para ele fazer parte de um projeto internacional bem grande, com vários artistas, cerca de 50 artistas, que ia misturar um pouco o mundo da moda com uma empresa, uma editora bastante conhecida no mercado franco-belga, que é a Casterman. Bem, isso aí foi se desenvolvendo ao longo de seis meses, em 2020, em plena pandemia, segundo semestre de 2020, comecinho de 2021, deu um mega trabalho para o Brão, ele se dedicou horas e horas para fazer essas páginas, e aqui vocês estão vendo o desenho dele, como é um desenho detalhado, como é um desenho vivo, não só pelos contornos e pelo traço dele, buscar esse realismo, como a própria realidade, ela é transposta ao trazer elementos únicos. Ele não desenha um trem como esse aqui, genérico, ele não desenha casas genéricas, ele não desenha cenários genéricos, nem personagens genéricos. Cada um desses personagens, cenários, locações, elas são únicas, elas trazem essa vida porque elas são únicas. então o trabalho que foi feito para cada uma dessas páginas foi fenomenal. É um trabalho hercúleo, difícil, quase impossível de ser feito. E aí, quando você vem, seis meses depois, começa a ter, os problemas já tinham aparecido antes, mas seis meses depois, ele tinha certeza que tinha caído num golpe. O Sérgio Codespot, ele fez, ajudou, inclusive, a fazer esse levantamento, o que aconteceu, descobriu que vários artistas também tinham caído nesse mesmo golpe e a pessoa ou a quadrilha estava sendo investigada já numa investigação internacional. Toda essa descoberta, ela é melhor esmiuçada, mais detalhadamente esmiuçada no site, pelo próprio Codespot, no site do Universo HQ. Então entra no Universo HQ, leia toda a reportagem criminal que foi feita pelo Codespot e aqui tem, tanto introdução quanto conclusão, como eu disse, um desenvolvimento um pouco mais pessoal desses acontecimentos. Enfim, eu vou deixar os detalhes para vocês depois, mas é uma edição que vale muito a pena. Eu acho que o Brown, ele tem uma arte muito legal, ele constrói roteiros muito interessantes e ter participado, ter sofrido esse perdido seis meses trabalhando num projeto que ia ser a grande virada da carreira dele e que de repente não existiu, foi um baque muito grande que deve ter puxado o tapete dele, dele não conseguir produzir outras coisas, até que ele conseguiu, com a ajuda dos amigos também, encontrar um norte para aquelas páginas que foram criadas e ele recriou a sua própria história, tornando ela ainda mais autoral nessas páginas, nessa revista. Foi lançado pelo Catars, na época estava super em conta, valia muito a pena e é uma revista fruto de uma história desagradável, mas como ele mesmo disse, quando o Brown fez esse desenho para mim, quando a vida te arremessa limões, tente fazer uma limonada, tente fazer o melhor que você puder, supere, sofra, processe quem tiver que processar, mas tenta trabalhar, fazer o melhor que você puder com isso. E ele conseguiu, isso aqui é muito legal, a revista é muito legal, o desenho, a história, funciona muito bem. Enfim, eu acho que vale bastante para não entrar exatamente em todo o texto, contar a história, não precisa contar a história, vocês vão ter que ler, mas a essência, ela está toda nessas palavras, ou pelo menos, no texto do Codespot, no Universo HQ. Conheçam, entrem no site, tentam entender o que foi esse grande golpe de 2020, que vários artistas caíram, não foi só o Brown, e esse produto, no final desse processo completamente maluco. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quero saber se vocês leram, conheceram essa história ou não, a gente conversa nos comentários, enquanto isso, me sigam no Instagram, no arroba, presta o Gaudio, eu falo sobre filmes e séries, procura no Spotify Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, é um, o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, que são episódios atemporais, então procura lá, e tem também o link da Amos, qualquer compra do link da Amos, ajuda muito o canal, não sei se esse Lemonade foi para a Amos, acredito que não, acredito que ele ficou só em venda pelo Catarse, e agora o estoque que ele tem, nos eventos e tal, ele vendeu inclusive na Comic Con, enfim, procurem, vale bastante a pena, até por essa meta história que existe, atrás de Lemonade, é isso, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.